Festa de rua, que se estende por vários dias, em vários pontos da cidade, movimenta a economia e atrai turistas. Pensou que eu estava falando do carnaval, né? Mas não é não. O evento da vez é a Festa Junina, ou Julina, como você preferir. E como ela fica maior e melhor a cada ano que passa, fica inevitável a comparação com a Festa de Rua que acontece em fevereiro. Nos últimos anos, o Carnaval de Belo Horizonte cresceu e se tornou uma das maiores festas de rua do Brasil. E com a Festa Junina, está acontecendo um movimento parecido. Afinal, ela tem atraído olhares do país inteiro. E quando se fala em Festa Junina, na capital mineira, o primeiro evento que vem à cabeça é o tradicional Arraial de Belo Horizonte, que acontece desde 1979, com o objetivo de estimular e preservar a Festa Junina como manifestação da nossa cultura. Com o crescimento, o evento tem adquirido protagonismo no calendário de eventos culturais da cidade. O carnaval se despontou. Eu acho que hoje, de fato, a gente tem uma relevância nacional e internacional. Tivemos pessoas de vários países no Carnaval de Belo Horizonte. E a nossa intenção é ir implementando essa mesma metodologia, esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho com o Arraial de Belo Horizonte para que a gente consiga ter esse mesmo impacto. É um evento que tenha gastronomia bem feita, que tenha a música e que tenha as quadrilhas. Mas a gente acredita muito num evento que seja seguro, num evento que consiga ter a amorização da cidade. Eu acho que o Carnaval conseguiu... As pessoas de Belo Horizonte ficam em Belo Horizonte hoje por prazer. E eu acho que o Arraial de Belo Horizonte tem todas essas características para que a gente consiga ir incrementando o Arraial cada vez mais. Assim como o Carnaval, o Arraial de Belo Horizonte é mais que uma festa. É uma ferramenta importante de movimentação econômica. Eu sou dona do Mané Doido no Mercado Central, tradicionalíssimo. A nossa expectativa é que com esse Arraial agora, além de divulgar que já voltamos, que o mercado já está funcionando normalmente, tentar um lucro extra. Nós estamos contando com uma venda maior que a do ano passado. Por isso que nós entramos. Além da gastronomia, o Arraial de Belo Horizonte conta com todos os elementos essenciais de uma boa festa junina. A decoração, a música, as homenagens aos santos. Mas o verdadeiro carro-chefe do evento é o espetáculo visual proporcionado pelas quadrilhas. Os dançarinos dos mais de 40 grupos que se apresentam durante o evento querem impressionar e encantar o público. Mas eles também têm um outro objetivo, sair com a vitória. É como se fosse um campeonato brasileiro, A e B, né? Também é aqui, acesso, especial e acesso. Então, para a gente chegar no especial, a gente tem que participar do acesso. E as quatro primeiras do acesso só para o especial. É o sonho de todo mundo que faz parte do grupo. Então, está todo mundo com o sangue no olho, todo mundo trabalhando muito, se dedicando muito, desde novembro, para tentar brigar por esse título lá. E para a apresentação sair conforme o planejado, a preparação se inicia bem antes do período junino. Assim como os blocos de carnaval, que passam quase o ano inteiro se preparando, os quadrilheiros também têm que reservar os meses anteriores para se dedicar ao grande objetivo. A gente deixa um pouco, né? Ali do início de janeiro até agosto, a gente separa um tempo mesmo só para participar mesmo do conjunto, porque é o que a gente falou. É o que eu gosto de fazer, é o que todo mundo que está aqui gosta de fazer. Tem gente que realmente precisa de conciliar com o trabalho, a gente precisa de conciliar com a faculdade para conseguir rebolar entre os dois, né? Porque realmente é muito trabalho, tem muitos ensaios, tem adereço que a gente tem que fazer, tem as apresentações, a gente precisa de conciliar isso sim. E eu estudava, né? Aí eu preferi estudar de manhã do que à noite, com os ensaios, para não atrapalhar. Trabalho também, eu preferi também só à tarde, durante só a semana, para não ter nenhum tecido com a quadrilha. Apesar de entregarem um espetáculo de nível profissional, os dançarinos não recebem nenhuma remuneração financeira. Muitas vezes ainda tem que arcar com os custos das apresentações. Se não ganham nenhum dinheiro, qual o pagamento deles? Não tem nada que pague quando a gente está dançando, que vem uma criança com o olho brilhando dançando junto com a gente. A gente dança muito em asilos também, quando um idoso vem, quando alguém vem elogiar a apresentação. E a dança também, porque quando a gente está dançando, a gente esquece todos os problemas do mundo. Essa energia junina é contagiante e tem despertado o interesse das pessoas em promover eventos alternativos em todas as regiões de Belo Horizonte, como é o caso do Arraiá da Santa, que acontece desde 2016 no bairro Santa Inês. Quando ele ressurge em 2016, ele foi basicamente para a gente reviver uma tradição que era muito forte aqui na região nas décadas de 80 e 90, que eram essas barraquinhas de rua. E quando ele nasce em 2016, ele foi um sucesso absoluto. Ele superou até as expectativas nossas da produção. Porque depois de tanto tempo na inércia, tanto tempo inativo, parece que as pessoas acumularam essa vontade, essa vontade de matar a saudade. Depois que a gente voltou com isso, acabou que estimulou, incentivou outras pessoas também aqui na região a produzirem também. O que, de certa maneira, está trazendo bastante riqueza e valor cultural para cá. A preservação da tradição junina em BH passa por eventos como esse, que agregam elementos regionais e se desenvolvem com identidades próprias. Desde o ano passado, a gente já tentava agregar alguns elementos que fizessem menção, que fizessem lembrar aquelas festas de interior. Sabe essas festas de quermesse, parques de diversões do interior? Então, viemos com o circo, viemos, de certa maneira, com alguma coisa de artesanato. A gente explora bastante a questão musical da região. Então, a gente dá muita preferência para esse tipo de atração. Festas como o Arraial da Santa também são protagonistas nesse movimento de ascensão da festa junina em Belo Horizonte, que, ao que tudo indica, está só começando. Acho que a nossa festa junina tem potencial para se transformar no novo carnaval. E quando eu digo, nossa, eu não estou colocando só o Arraial de Belo Horizonte, não, que acho, obviamente, pelo tamanho, pelo trabalho das quadrilhas, ele é realmente importante. Mas acho que o que vem acontecendo com o crescimento do Arraial, com a qualidade do Arraial de Belo Horizonte e com todos os outros eventos que tem na cidade, privados, em logradouros públicos, nos clubes ou espalhados, eu acho que essa soma, se bem trabalhada, a gente consegue, sim, mostrar que Belo Horizonte tem uma programação imensa acontecendo em junho e julho com essa temática de Arraial. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí